Olá meus amores, meu nome é Bete Garré e eu sou dona do canal Dona Matuta e hoje eu vim trazer para você uma receita especial, um pitel do céu, um empadão de frango do canal Dona Matuta, aqui eu tenho cerca de três colheres de sopa de azeite de oliva, coloquei em uma panela que já estava aquecida e acrescentei três dentes de alho, deixe-se alho dar uma leve dourada, cuidado para não queimar esses ingredientes comida queimada não é bom, vou acrescentar aqui uma cebola média picada, se você preferir pode ralar, tá bom? Fica a seu critério. O frango que eu usei para este recheio, um peito de frango cozido só com água e sal, coloquei o frango na panela de pressão e cozinhei por 25 minutos com água e sal. A quantidade de água é para cobrir o frango. Após esfriar, eu desfiei e está aqui o frango desfiadinho e macio. Importante o tempo de cozimento para que ele fique macio, não fique desmanchando, fique assim, nessa textura de desfiar. Vamos dar uma mexida, misturada, uma agregada aqui e continuar nossos temperinhos. Pimenta do reino, uma colher de chá de açafrão. Açafrão, além de dar um colorido no prato, deixa um gostinho especial. E é ótimo para nossa saúde. Sempre passando a espátula no fundo da panela para que esse recheio não grude. Vou acrescentar 150 ml de molho de tomate ou extrato de tomate com mais 150 ml do caldo do cozimento do frango. O frango já ficou com outra aparência, já ficou molhadinho, mas aí a gente continua ainda no tempero. Olha aí, como ele está ficando, está liberando o suco. Aqui eu tenho uma colher de chá de chimichurri, uma colher de chá de orégano e uma colher de chá de curry. Também é opcional, se você não gosta de algum desses temperos, você não coloca. Nessa xícara eu coloquei a quantidade de meia xícara com duas colheres de sopa de trigo. Meia xícara do caldo do frango com duas colheres de sopa de trigo, que é para dar uma engrossada nesse caldo, nesse creme. E uma caixinha de creme de leite. E vou usar também uma latinha de milho e ervilha, que eu lavei previamente e escorri. E um sachê de azeitonas, que eu também escorri e cortei toda, porque eu tirei todo o caroço. Esse tempero aqui é um creme de frango, que eu compro no mercado de especiarias. Um pouco de pimenta calabresa, dá um sabor muito especial. Olha aqui, o milho e a ervilha. E como eu falei para vocês, eu não gravei, estava no pause, mas eu coloquei um sachê de azeitona picadinho. Tá bom? E para finalizar, eu coloquei meia xícara de coentro picadinho. Você pode dar salsinha, você pode botar cebolinha, você pode deixar sem o coentro, se você não gosta. Deixa aqui esse tempero esfriando, esse recheio esfriando e vamos partir para a massa. Ok? Enquanto a gente deixa o nosso recheio esfriando, vamos fazer a nossa massa. Aqui eu tenho 600 gramas de trigo, 300 gramas de margarina, uma pitada de sal e 90 mieles de água, que eu vou usar para dar a liga nessa massa. Para ajudar que essa massa vai ficar bem fofinha, essa massa vai ficar maravilhosa. Tá bom? Vamos misturar isso aqui e vamos colocar a água aos poucos. Se você mora em um lugar mais frio, você não coloque a água toda, você vai colocando aos poucos até dar o ponto da massa desejada. Eu como já faço essa massa já há algum tempo e aqui o lugar é bem quente, eu precisei usar as 90 ml da água, tá bom? Olha, nesse ponto aí a gente coloca a água. Não esquece de deixar teu like para o canal, tá bom? Se inscreve, deixa aqui um comentário legal para o canal da Ana Matuta. Olha o ponto da massa como fica maravilhoso. Vou colocar ela num saco plástico e levar na geladeira por uma hora. Agora, depois eu volto com essa massa para a gente trabalhar ela para deixar a forma toda cobertinha para receber o nosso creme e finalizar o nosso empadão, certo? Olha aqui, coloquei no saco plástico, vou dar uma apertadinha para sair o ar e vou levar à geladeira. Volto já. Com a massa já descansada, eu separei uma parte dela para a tampa da minha forma. A minha forma, ela mede 28 centímetros de diâmetro, você mede o fundo, 28. Então, eu separei, coloquei um pedaço, coloquei dois plásticos abertos, um embaixo e um em cima. Coloquei a massa no meio e abri com um rolo de macarrão. Se você não tiver rolo, você abre com uma garrafa, vai dar o mesmo efeito, tá bom? Aqui ó, já preenchi toda a forma. A massa é super boa de trabalhar, tá bom? Ela não é aquela massa que estica, que a gente puxa e ela volta, não. É uma massa super modelada. É maravilhoso trabalhar com essa massa. Aqui na lateral, eu vou passar clara de ovo. Mesmo ovo que eu vou usar para finalizar o meu empadão, eu vou aproveitar aqui essa clara e vou passar em toda a borda. Para quando eu botar a tampa, ela aderir mais fácil. Agora a gente vai colocar nosso recheio. Se você quiser, depois desse recheio aqui, você pode colocar um requeijão, qualquer qualidade de queijo que você queira, em creme ou mussarela. Eu não coloquei porque eu não vi necessidade. Aqui está a tampa da massa já separada. Se você tiver auxílio de alguém, vai ser bom. Se você não tiver, faz sozinha como eu fiz. Eu coloquei o plástico inferior por baixo da tampa e virei de uma só vez. Então olha aí, ele entrou certinho. E aqui eu só vou dar o acabamento final, juntando os cantinhos da massa. O ovo que sobrou, eu bati todo, fui com a mão mesmo, tá? E joguei sobre a massa e fui fazendo esse movimento aí. Isso daí até ajudou porque os cantinhos da massa, onde não estavam bem colados, terminaram de colar, tá bom? Dando aquela apertadinha. E o que sobrou, eu retirei e ficou desse jeitinho aí. Levei ao forno por 35 minutos. Após 35 minutos, meus amores, em forno pré-aquecido, em 180 graus, eu retirei meu empadão. Deixei esfriar um pouquinho e já desenformei para você, tá bom? Ele está morno, quase quente. Se você não consegue desenformar ele nessa temperatura, você deixa ele esfriar. Para ele não quebrar, veja como ele ficou bonito. Vou servir para você um pedaço desse empadão super delicioso do canal Dona Matuta, meu amor. E quero convidar você que ainda não conhece meu canal, que não faz parte do canal, que você se inscreva, que você venha fazer parte do canal. Que você deixe seu like, deixe seu comentário. Se você gostou da receita, o que você gosta também de colocar no seu empadão, tá bom? Olha para isso, chega, está se desmanchando. Um pedaço super quente. Se você for vender, você vai ter que deixar ele amornar um pouco para tirar essa placa aí da sua forma. Mas se você for consumir em casa mesmo, essa placa pode deixar. Porque essa plaquinha aí é da forma do fundo removível, tá bom? Olha para aqui que delícia, veja só a cremosidade. Isso aqui ficou um pitel do céu. Posso garantir para você, ficou maravilhoso. A massa fininha, o recheio suculento. Pense numa delícia. Eu deixo para vocês, meus amores, essa imagem. E peço a você, que você, se gostou, deixe seu like, compartilhe essa receita com algum amigo que ainda não sabe fazer. Ou amiga, está bem? Porque não é só mulher que cozinha, homem também cozinha muito bem. E deixe um abraço, um cheiro do canal da Ana Matuta para vocês, meus amores. E até o próximo vídeo, se assim for a vontade do Senhor. Olha que coisa linda. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.